Hora de responder as dúvidas que você manda pra gente. A Sirlene Souza, de Campo Grande, diz que o leite de uma das vacas da propriedade onde trabalha não talha. Logo, não dá pra fazer queijo. E pergunta, ela produz leite desnatado? Será? Eu fui atrás das orientações pra você. Município de São Roque de Minas, Fazenda Capão Grande. Sirlene, esta é uma das poucas queijarias do Brasil que já tiveram a concessão do chamado selo arte. O que significa autocontrole de qualidade. Por isso estamos assim, paramentados de máscara, proteção na cabeça, pra evitar qualquer tipo de contaminação. As suas dúvidas foram passadas aqui pra Valéria Vânia Rodrigues, que é doutora em zootecnia e a responsável, a coordenadora, pelas análises laboratoriais da APROCAM, Associação dos Produtores de Queijo da Canastra. E, de cara, ela já afasta a hipótese da gordura, da possibilidade de a vaca estar produzindo leite desnatado. É, na verdade, todo animal, toda vaca, ele produz um leite com teor de gordura. Umas mais, outras menos, isso tem uma interferência de vários fatores, genética, raça, alimentação. O próprio estágio de lactação interfere, não só na gordura, mas nos outros nutrientes. Mas todo animal vai ter um teor de gordura no leite, ele não produz um leite desnatado. Então, o que faz o leite talhar? Nada mais é a coagulação do que a transformação do estado líquido em gel, que está relacionado a transformações fisico-químicas da caseína, ou seja, da proteína do leite. Então, está mais relacionado, está diretamente relacionado à proteína e não à gordura. E o que não está deixando esse leite coalhar? São vários os fatores que podem estar interferindo nessa coagulação. Então, a gente tem fatores externos, clima, temperatura, quantidade, qualidade de coalhos coagulantes. Coalho de má qualidade, vencido ou diluído em água fora da temperatura indicada, atrapalha também. O trato, igualmente, muda a coagulação e até o sabor do queijo. Na verdade, não é a deficiência do animal em termos nutricionais, mas um grande fator, até o que a gente sempre tenta diagnosticar primeiramente, são fatores microbiológicos do leite. Então, fatores como CCS, que são as células somáticas, as contagens de bactérias totais, elas têm interferência direta na coagulação, onde elas, se elas estiverem em altos, em valores elevados, elas podem interferir, reduzir ou até não acontecer a coagulação do leite. O ideal seria um acompanhamento mais direto da qualidade desse leite. Então, hoje a gente tem aí no Brasil laboratórios credenciados pelas redes brasileiras de qualidade do leite. É só buscar o mais próximo da localização da pessoa, do produtor, que também tenha interesse nesse tipo de análise, porque são análises muito completas. Então, ali fornece para a gente laudos de composição desse leite, então engloba sólidos, a proteína, a gordura e fatores microbiológicos, que é o que nos leva a perceber se a gente tem que fazer algum tipo de manejo na fazenda para controlar esses fatores que vão afetar o processo de produção, como a população. Valéria faz uma demonstração da coleta. O produtor tem que pedir ao laboratório os frascos adequados, como estes. Eles já vêm preparados. Quando se quer analisar o leite do rebanho todo, tira-se a amostra do tambor coletivo ou do tanque de resfriamento, mexendo bem e subindo com a concha. Se é individual, como é o seu caso, Sirlene, pegue direto da vaca em questão. Guarde na geladeira até passar o mensageiro do laboratório. Essa análise vai dizer se é a vaca ou se é um fator externo da vaca. Consegue dizer sim. Seja de manejo, seja de comida, seja de contaminação. Por uma boa interpretação de um profissional, a gente consegue localizar sim aonde a gente deve agir primeiro.